Bom dia, bom dia para todos e todas. Estamos aqui iniciando mais uma publicação, um lançamento de publicação do Lab, como é de praxe aqui em todos os lançamentos, encontros que a gente faz com o público aberto, até mesmo nos nossos grupos de participação. A gente dá aí uns minutinhos, um, dois minutinhos, para que as pessoas entrem, se sintam à vontade, para pegar um copo d'água, um cafezinho, para a nossa próxima hora de discussão. A nossa intenção aqui é passar, em linhas gerais, a importância, a relevância dessa publicação, que o link já está disponível, a gente vai passar aqui no chat para todos e todas. E a gente acredita que com essa publicação a gente dá mais um passo no auxílio às empresas, na sua direção da diversidade. É importante dizer que isso é uma frente de trabalho do Lab, do GT Impacto. A gente vai passar por alguns aspectos, explicando em linhas gerais o trabalho do Lab, em linhas gerais também o trabalho do GT Impacto. Acho que vai ser importante para a contextualização e também para motivá-los, e motivá-los a participar dos próximos passos do Lab. Então, nesse contexto, a gente vem aqui com essa publicação que teve como um foco central, um desdobramento, na verdade, de passos para amadurecimento do mercado de capitais. A gente vai falar um pouco aqui sobre isso. A gente vem nos últimos dois anos, trabalhando bastante para evoluir a questão de diversidade, equidade e inclusão do mercado de capitais. Tivemos alguns passos muito relevantes nos últimos dois anos, alguns deles até mesmo refletidos na Resolução 59 da CVM. E a gente espera, com essa publicação, abranger algumas das lacunas que nós investigamos no contato com as empresas, nas últimas interações que tivemos com o ecossistema todo. Então, novamente, eu queria dar as boas-vindas a todos e todas. Eu sou o Felipe Vignoli. Eu sou um dos coordenadores do GTO Impacto. Eu coordeno esse grupo ao lado da Raquel Sampaio, que ela não está aqui agora com a gente, infelizmente, mas ela igualmente fez todas as frentes de ações aqui ao meu lado, para que isso aqui se tornasse uma realidade, para que todas as nossas entregas também se tornassem uma realidade. Eu gostaria de passar a palavra, então, para a Nathalie, para fazer uma palavra de abertura, uma colocação de abertura. A Nathalie é da CVM. Bem-vinda, Nathalie. Muito obrigado pela sua participação. E eu queria também agradecer a participação de todos os nossos convidados para a mesa de debate. Então, bom dia. Obrigado, Margarete. Bom dia, obrigado, Alexandre, Marcelo e Bini. Essa contribuição de vocês é muito importante. A contribuição que vocês vêm dando a todo o ecossistema é muito relevante. Agradeço também o tempo de vocês por estar conversando com a gente e refletir sobre os pontos dessa publicação. Então, bom dia, Nathalie, por favor. Bom dia, pessoal. É um prazer enorme participar desse webinar que está fazendo o lançamento do Guia para a Transparência em Diversidade nas Empresas. Na qualidade de representante de uma das entidades gestoras do LAB, eu gostaria também de dar as boas-vindas a todos. Então, muito obrigada pela participação de vocês. Agradeço também o trabalho excelente de qualidade do Felipe e da Raquel na coordenação do GT. E também gostaria de agradecer a participação dos nossos ilustres palestrantes que certamente vão abrilhantar e acrescentar muito ao nosso debate. Para aqueles que não sabem, o Laboratório de Inovação Financeira, o LAB, é uma iniciativa que foi fundada pela CVM em parceria com a BDE e com o BID. E tempos depois, a GIZ também veio se juntar a esse time. O LAB é um fórum de interação multissetorial. E é um espaço em que a gente privilegia o amplo debate, um espaço de amplo diálogo na promoção da inovação e das finanças sustentáveis. Então, um ambiente de participação voluntária. O LAB, acho que o Felipe vai mostrar mais para frente, já tem inúmeras instituições participantes e que aderem, contribuem com os estudos e os nossos projetos. A gente tem gerado definitivamente bons frutos, inclusive tem contribuído para algumas pautas importantes de governo. E acho sempre importante pontuar também que um dos propósitos do LAB, se não um dos seus principais propósitos, é contribuir para o atingimento dos ODSs da Agenda 2030 da ONU. Então, cada um dos temas que a gente trabalha no âmbito dos quatro GTs que a gente tem, levam em consideração esse propósito. E também a gente está sempre buscando sinergias com pautas relevantes, tanto no ambiente doméstico quanto no ambiente internacional. A gente tem quatro GTs, GT de Finanças Verde, GT de Transparência, GT de Fintech e, finalmente, o GT de Impacto, que é o GT coordenado aqui pelo Felipe e pela Raquel. Eu gostaria de comentar um pouquinho do trabalho do GT de Impacto, especificamente desse subgrupo de diversidade, que tem feito um trabalho que eu acho que não é só importante, mas também é muito necessário para o desenvolvimento dos aspectos sociais que são urgentes no Brasil. Eu acho que esse subgrupo tem trazido pautas, estudos, evoluído em discussões que favorecem e ampliam a transparência e melhores práticas em relação ao desenvolvimento de aspectos sociais, como, por exemplo, relacionados à equidade, diversidade e inclusão. O subgrupo teve uma contribuição relevante no âmbito da audiência pública da CVM, que resultou na Resolução 59. Eu achei importante pontuar isso aqui, porque a Resolução 59 trouxe aprimoramentos informacionais relevantes quanto aos aspectos ASG e climáticos que devem ser reportados pelas companhias de capital aberto no formulário de referência. Então, já que a gente está falando de diversidade, de aspectos sociais, aqui acho que é importante dizer que agora as companhias de capital aberto devem reportar de forma estruturada e não estruturada também seus indicadores relacionados à faixa etária, raça, gênero e outros aspectos de diversidade. Acho que o subgrupo deu contribuições valiosas para a CVM analisar ali no âmbito da audiência pública, que resultou em todos esses aprimoramentos informacionais. E aqui da perspectiva do regulador, eu acho que a gente tem uma percepção ainda de que muitas empresas querem levantar seus indicadores de diversidade e inclusão, mas ainda não se sentem tão confortáveis, não se sentem talvez preparadas para fazer esses levantamentos, porque não conhecem, não têm expertise nas metodologias, não entendem quais seriam as melhores práticas. E esse trabalho agora do subgrupo diversidade com o guia de transparência, eu acho que ele vem ajudar justamente nisso, porque o guia conseguiu trazer orientações, acho que sobre como implementar essa metodologia de levantamento de indicadores de diversidade de uma forma muito respeitosa e inclusiva. E ele também considerou outro aspecto muito importante, na minha visão, que é atentar para o tratamento de dados sigilosos e também de dados pessoais sensíveis, que no primeiro momento isso pode trazer até uma certa resistência por parte das empresas, mas o guia se preocupou em endereçar esses aspectos também, então, na minha visão, eu acho que ele vai servir de referência para que as empresas possam usá-lo para consultar, para entender ali, usar de referência quais seriam melhores práticas e até para muitas empresas conseguirem dar aquele pontapé inicial que falta e realmente começarem a adotar essa metodologia, alguma metodologia para levantar, para coletar indicadores de diversidade e inclusão. Então, para terminar aqui a minha fala, eu gostaria de parabenizar todas as pessoas envolvidas que contribuíram para a elaboração do guia em diversidade. Eu, particularmente, achei um trabalho excelente, eu tenho comentado aqui com todo mundo, eu espero também que a CVM adote o guia aqui dentro também para levantar seus indicadores de diversidade, a gente vai trabalhar para isso. E estou ansiosa para ouvir nosso especialista, Felipe, que vai trazer mais detalhes sobre o guia. Obrigado, pessoal, e sejam bem-vindos. Obrigado, Nathalie. Então, iniciando aqui a nossa agenda do dia, eu queria destacar que essa publicação é fruto de uma parceria, a coordenação foi do Laboratório de Inovação Financeira, no entanto, a parceria preciosa da Ambima, que está aqui hoje sendo representada pelo Marcelo Billy, da Margareth, que está aqui representando a Goldenberg Diversidade, e também o eu como coordenador da publicação. Então, assim, foi realmente um trabalho muito intenso dessas três instituições, mas não só elas. O nosso grupo é sempre formado por diversos membros que agem voluntariamente com seus conhecimentos, conhecimento técnico, contribuindo para uma publicação de elevada qualidade. Então, seja nas nossas proposições de alteração regulatória, seja nas nossas publicações de conteúdo e disseminação de conhecimento, a gente conta com essas instituições. Então, a lista de pessoas que a gente teria que fazer juiz é enorme, foram várias mãos que estiveram trabalhando, e o guia, ele pontua algumas dessas instituições que realmente trabalharam mais a fim conosco. Eu queria passar, como nosso próximo ponto, um pouco de contexto sobre o próprio GT Impacto, o que a gente faz, o que a gente faz no subgrupo de diversidade, onde é que nós estamos, de onde que nós viemos, por que nós nos motivamos a construir isso, e como que a gente espera também que a gente chegue nos próximos passos. Então, como eu estava falando, o GT Impacto, ele tem mais de 160 instituições, o Lab como um todo, ele já tem mais ou menos seis anos de vida, eu estou no GT Impacto também desde o início da formação do Lab, então estou mais ou menos seis anos, e foi muito enriquecedor ver esse grupo crescer ao longo do tempo, e as contribuições crescerem ao longo do tempo, e também o engajamento se manter bastante ativo e aquecido, isso realmente é muito gratificante para nós. Contamos mais ou menos com 140 membros hoje no nosso GT, sem contar de toda a participação no Lab, que tem mais outros quatro subgrupos, então realmente um fórum de debate bastante relevante hoje. O GT Impacto hoje está trabalhando em três ações principais, o que nós estamos falando aqui hoje é do subgrupo de diversidade, que trabalha a inclusão via o sistema financeiro, temos também um grupo que trabalha mais a questão de blended finance, pensando junto ao órgão de supervisão e à especialista do mercado as melhores formas de propor esse tipo de arranjo financeiro para a união do capital público e privado, e temos também um subgrupo que trata especificamente da questão de gestão de impacto, que a gente vê que é tão necessário para a questão das informações, seja em blended finance ou até mesmo no subgrupo de diversidade, e isso tudo casa muito também com a relevância do tema para pequenas e médias empresas, que era um dos subgrupos que a gente já tinha e hoje está com o tema subdividido em todas essas três frentes de trabalho do GT Impacto. Então, para dar um foco um pouco mais específico no GT Impacto e no subgrupo de diversidade, a gente tem duas linhas de atuação principal que a gente vem trabalhando, desde a criação do grupo, que foi mais ou menos no final de 2020, então era época de pandemia, a questão da inclusão social se tornou ainda mais relevante, então esse tema realmente entrou com muita força no nosso GT, que vinha trabalhando isso de forma transversal, a gente colocou isso como um tema focal. Então a gente separou em duas linhas de ações, uma para transparência e outra, na verdade, para inclusão, transparência e inclusão, e aí o produto, ele, na verdade, ele é uma expressão dessa inclusão das pessoas e até do que as instituições financeiras conseguem trabalhar de forma indutora no ecossistema como um todo. A gente veio trabalhando muito forte a questão da transparência, a gente também trabalhou muito forte a questão da inclusão, só que eu diria um destaque principal para a transparência. E eu vou falar um pouco mais dos próximos passos no final para incentivar a vocês participarem também dos próximos passos nossos que focam um pouco mais na parte da inclusão. Só para dar um pouco de contexto, mostrar que a gente vem trabalhando numa rota de crescimento e evolução de maturidade do mercado, o nosso primeiro grande contribuição, eu diria, foi a contribuição técnica dos nossos membros para esse DM-09, que foi a revisão da 480, que viu todas as questões de transparência que vão proformar de referência das empresas. Naquele momento a gente viu que havia uma lacuna sobre as questões de informação de diversidade para as empresas de capital aberto. Então a gente fez essa contribuição técnica, a gente viu grande parte refletida disso na resolução 59, então foi uma grande conquista. Fizemos outras diversas contribuições regulatórias, como a do Banco Central, e a gente aproveitou esse conhecimento e conteúdo gerado para fazer uma publicação sobre diversidade no sistema financeiro. Isso ainda lá atrás, em fevereiro de 2022. A gente sempre faz uma divulgação, uma publicação, já com uma expectativa de próximos passos, de entender dores do ecossistema, de fazer sessões de engajamento. Isso é muito importante para que a gente entenda o que realmente o ecossistema precisa. E foi por meio dessas sessões de engajamento que a gente chegou aonde a gente está agora, que foi nessa publicação do Guia de Diversidade e de Transparência. Por quê? Porque ao conversar com as instituições, a gente via que, ok, agora nós temos a resolução 59 da CVM, que tem o Relate e o Speak para questões de diversidade. No entanto, como fazer, como começar, onde iniciar, a gente viu que era uma lacuna. Então, a gente começou a conversar com as instituições para ver quem queria se unir a esse movimento sinérgico a nós, para fazer essa contribuição. E foi aí que veio a Ambima e a Margareth, para a gente conseguir contribuir com essa lacuna de mercado. Tivemos também aí uma participação na contribuição da P01, que foi o movimento da B3 em questões de diversidade também. E não se exaure aqui. Esses são os principais pontos que nos trouxeram até aqui. E como uma mensagem principal, o que eu acho que é muito importante para trazer de aprendizado desse contexto anterior, em que a gente viu, olhando para diversas jurisdições, colocando apenas como destaque, por exemplo, para a França, a gente estudou muito a jurisdição também em diversidade, equidade e inclusão no Canadá, Singapura, nos Estados Unidos, Europa como um todo, Irlanda. Então, a gente viu assim, vários... A gente acompanhou o desenvolvimento do mercado de capitais em várias jurisdições e a gente conseguiu ali pegar um padrão de evolução de uma maturidade no mercado de capitais. Aqui ele começa pela questão informacional. Então, quando a gente olha, seja pela perspectiva da diversidade, na liderança das empresas, seja pela perspectiva da disparidade salarial, a gente consegue ali identificar um padrão de escala evolutiva das empresas, das jurisdições, perdão. Então, primeiro passa a questão informacional e depois o segundo passa mais a questão da obrigatoriedade dessas informações. Depois, como é que eu uso essas informações para fazer uma avaliação de uma forma isenta, periódica, por meio de órgãos oficiais. e depois eu começo a expandir isso em políticas, em governança dentro das empresas até que eu chegue num estado de maturidade maior em que isso vira força de lei, em que é lei, por exemplo, uma percentual de participação de grupos minorizados, de mulheres, de negros ou o que for relevante para cada jurisdição em termos de participação da liderança das empresas. A gente observa isso. E é um caso muito icônico que é o caso da França, que desde 2011 tem isso por força de lei e hoje tem aí refletido nos seus índices de diversidade na liderança um dos maiores do mundo chegando aí a 45% para o caso de mulheres. Então foi uma evolução bem notória que a gente acompanhou e que também refletiu aqui nossa escala de maturidade. No Brasil a gente vê que a questão racial é muito relevante, então a gente vê que dentro dessa maturidade a gente percebe que nas outras instituições a questão de gênero é muito relevante, mas aqui a gente vê que também por conta das nossas paridades sociais e as questões de gênero a gente dá sempre um olhar com mais foco para isso. Bom, eu queria também colocar aqui uma questão muito central dessa nossa publicação que é a sopa de letrinhas que a gente fala, quando a gente fala dos aspectos D, de diversidade, de equidade, de inclusão, é muito importante falar que o guia ele está focado só na questão da dimensão da diversidade, a gente não está falando de equidade, não está falando de inclusão, porque a gente achou que não é importante de modo nenhum, a gente acha que é igualmente ou tão mais importante a equidade e inclusão, só que a questão da diversidade ele vai trazer a transparência para que a gente tenha dados para trabalhar e depois consiga formular políticas que entreguem uma equidade, que entreguem uma inclusão de uma forma mais apropriada. Então a gente viu a lacuna, viu que eram os primeiros passos a serem seguidos, então a gente focou e seguia na questão de diversidade, que se complementa a outras publicações que estão surgindo no mercado, como da própria B3 que trabalha a questão de diversidade como um todo para as questões de capital aberto. Quero salientar também que a nossa publicação não focou na resolução dos 59, quando a gente viu que isso era importante para o sistema como um todo, até por provocação da Bima, a gente ampliou esse olhar e aí trouxe a questão de diversidade de forma que qualquer empresa brasileira conseguisse implementar e aí como desdobramento atende também as empresas de capital aberto. Então a gente entendeu que assim a contribuição para que o sistema seria de forma uma forma mais ampla e mais aderente às nossas necessidades atuais. Falando um pouco sobre os aspectos em si da própria publicação, eu queria destacar alguns elementos. Queria falar também que a publicação, e eu acho que eu trago aqui muito o que ficou muito ao gosto do Lab, é um guia, então como um guia, é uma orientação prática, é um documento consumível para você ter ele sempre por perto e que seja um guia para que você faça os primeiros passos nessa coleta de informação de forma respeitosa, de forma anonimizada. E isso, eu acabei de ver que deu nisso, senão vai abrir a apresentação, eu achei que eu já estava apresentando, gente. Deixa eu só passar aqui, eu achei que na tela já estava sendo apresentada, eu passo o perdão para vocês. Eu achei que já estava sendo apresentada desde o início. vocês estão vendo a minha tela? Sim, mas não a apresentação, Felipe. Só um minuto. Vocês estão vendo agora? Perfeito, peço perdão, a gente passou aqui alguns slides, mas tudo bem, sem prejuízo de causa. Então, falando com os aspectos centrais da publicação, trazendo alguns destaques, a gente trouxe algumas dimensões das questões motivacionais. Então, a gente vê a questão de diversidade como uma questão de competitividade econômica. E tem vários estudos que trazem isso, vários estudos que são meta-análises. Meta-análises são aqueles estudos que pegam diversos estudos, pesquisas, e trazem, traduzem aquilo numa conclusão central. Então, alguns destaques a gente colocou na nossa publicação para trazer essa questão da importância da diversidade, seja da perspectiva da competitividade das empresas, seja do ponto de vista de riscos. Tem muitos dados que já comprovam essa importância na gestão e na governança das empresas. Então, a gente vê que isso se traduz em uma lucratividade, em redução de riscos, em redução de turnover, na saúde organizacional e performance das empresas, reputação, ao valor de marca e como é que essas empresas se posicionam no mercado e, claro, na aderência das suas práticas em questões ISD. A gente traz aqui como destaques uma das publicações que a gente coloca que comprovam isso, que é uma publicação da McKinsey, muito referenciada, que mostra que as empresas que melhor desempenham na questão econômica são aquelas mais preocupadas também com a questão de diversidade em diversas dimensões. Então, é uma das meta-análises que foram feitas que trazem essa perspectiva. Trouxemos também outras diversas referências, como, por exemplo, até mesmo do Instituto Etos, entre outras, que mostram também essas correlações de uma forma bastante positiva. Uma outra preocupação que nós procuramos trazer com essa publicação foi a questão da sensibilidade dos dados. Então, com a vinda da LGPD, isso se torna um termo bastante sensível. A gente tem que trabalhar isso de uma forma cuidadosa para não expor a uma pessoa que ela não queira ter seus dados expostos. É claro que alguns tipos de informações têm que ser voluntárias, então você tem que sempre perguntar se a pessoa está disponível para responder aquela pergunta e você tem que fazer essa proteção dos dados sensíveis. Conversamos também muito internamente, tentamos transparecer isso na publicação, de que forma fazer isso de uma forma segura, que respeite à individualidade que na própria pergunta não seja dado margem para mesmo observações ou então colocações preconceituosas. Então, até mesmo na pergunta tem que ter um cuidado muito forte em relação a isso, a gente procurou transmitir isso também na nossa publicação. Os aspectos da diversidade que a gente trouxe, que eu diria assim também de dimensões, quando a gente olha instituições como o Bispo, por exemplo, que é regulador de todos os bancos centrais do mundo, a gente traz as dimensões também da diversidade, o que a gente está olhando. E para cada jurisdição, como é de se esperar, cada dimensão da diversidade se torna mais ou menos relevante. O aspecto de dinheiro, como eu já citei para o mercado de capitais, é sempre um dos aspectos mais olhados, só que algumas jurisdições, elas carregam algumas outras relevâncias, como a brasileira que tem questão de raça, onde outros aspectos tem que ter igual importância, ou então tem sempre que ter abertura para outros grupos, como é o caso aqui do Brasil. Então, seja quando a gente está falando de mulheres, pessoas negras, pessoas com deficiência, questões de identidade, sexualidade, orientação sexual, expressão de gênero, e a gente está traduzindo aqui sempre com um grupo de LGBTQIA+, é muito importante também deixar espaço para outros grupos minorizados, em que a empresa também acha que é relevante dentro do seu contexto. Para cada região geográfica aqui do Brasil, para cada setor da atividade econômica, essas questões vão se manifestar de forma diferente. Então, é importante observar qual é a determinada relevância para o seu contexto e aplicar isso, essa relevância também no cuidado do tratamento das informações. Como apenas uma exemplificação de algumas das questões que a gente sugere, a gente traz aqui algumas perguntas que a gente colocou no guia, mas não só é importante trazer as perguntas, é como que essas perguntas são feitas. Então, um dos pontos que a gente procura cobrir, que foi muito bem coberto aí pela Gondelberg, é como que, para cada uma dessas perguntas, como é que a gente explica para o interlocutor o porquê, qual é a relevância daquela pergunta, por que aquela pergunta é relevante. Então, é muito importante que as empresas e para quem está respondendo o questionário saibam o porquê que aquela pergunta está sendo feita. Então, o direito à privacidade, essa motivação e o compromisso com o desenvolvimento das práticas afirmativas, ou seja, tudo está sendo feito para que algo seja melhorado internamente nas organizações, é muito importante no processo como um todo. E mais importante ou tão importante quanto isso é o ambiente seguro, o ambiente da inclusão, para que as pessoas se sintam seguras e protegidas ao responder esse tipo de questionário. Eu queria aqui agora voltar a palavra para a Nathalie para que a gente possa fazer algumas reflexões sobre alguns desses pontos que a gente trouxe na publicação. voltando, reforçando, a publicação é um guia prático, eu espero que todos e todas vocês venham e que seja muito útil, a gente está aberto a feedback, nenhuma publicação é isenta de contribuições adicionais, então eu também aproveito esse espaço para motivá-los e motivá-los a participar do Lab, a contribuir para que a gente tenha cada vez mais contribuições no requisito de diversidade das empresas. Nathalie, bem-vinda novamente e por favor eu abro aqui o espaço para você coordenar aqui a nossa mesa de debate. Obrigada, Felipe. Então vamos dar início à nossa roda de debates. Bom, a gente tem três ilustres panelistas hoje aqui conosco, especialistas no assunto, eu vou pedir que eles mesmos se apresentem, pedir que façam então uma rápida apresentação, acho que podemos começar com a Margarete, depois o Marcelo e depois o Alexandre, por favor. Sempre o mudo, né? Desculpa. Bom dia a todos, todas, todos, é um prazer imenso estar aqui com vocês. Eu sou Margarete Godenberg, eu sou psicóloga, educadora, especialista em direitos humanos e mundo corporativo, ou seja, eu tenho dedicado aí os últimos 25 anos da minha vida profissional para apoiar as empresas avançarem em aspectos relacionados a direitos humanos, né? Então, em outras palavras, é o S do ISD que tem sido o meu foco, ou olhando para fora dos muros das empresas, apoiando em iniciativas de responsabilidade social, investimento social privado, relacionamento com a comunidade, e quando a gente olha para dentro, né? Direitos humanos para colaboradores e colaboradoras, a gente cai aí no guarda-chuva de diversidade, equidade e inclusão. eu sou CEO da Goldenberg, fundadora, e junto com o Lucas Barbosa, que inclusive teve uma participação muito especial aqui no desenvolvimento desse material, não pôde estar aqui hoje, nós coordenamos um trabalho de consultoria estratégica e tática para mais de 70 empresas atualmente, a maioria grandes empresas e globais, com a própria Ambima, a gente tem trabalhado já há dois anos, três anos, com a rede e também internamente, o que acabou aproximando muito a gente com oportunidades no segmento financeiro, e além de CCO da Goldenberg, eu sou líder do movimento Mulher 360, que é um movimento empresarial sem fins lucrativos, com foco na promoção da equidade de gênero no mundo corporativo, e que hoje tem 110 empresas. Então, essa é a minha breve apresentação, a gente segue conversando. Obrigada, Nathalie, muito bom estar com o Billy e o Alexandre. Bom dia, pessoal, bom dia a todos e todas, obrigado por estarem reservados em uma hora dessa manhã para a gente ter essa conversa. Eu sou o Marcelo Billy, aqui na Ambima eu sou superintendente para os temas de inovação, sustentabilidade e educação. Eu não estou há tanto tempo quando a Margarete, neste mundo do S, do SG, faz três anos que a gente começou esse trabalho aqui na Ambima, então tenho aprendido muito com a própria Margarete, essa é uma agenda que tem uma característica muito legal, aliás, essas três agendas, inovação, sustentabilidade, educação, compartilham muitas coisas e uma delas é que a gente não compete, é uma das raras agendas no mundo corporativo em que a gente pode se ajudar muito e cooperar muito e muitas pessoas nos ajudaram nisso e a rede Ambima de Diversidade está, e o LAB está muito calcado, estão calcados nessa capacidade de cooperação que a gente tem para fazer a agenda de diversidade e inclusão e toda agenda que está lá no S, toda essa agenda avançar. Então, foi assim que o LAB, aprendi muito no LAB, o LAB não só fazendo guia, mas em várias iniciativas da Ambima, essa capacidade de cooperação nos ajudaram bastante, então estou muito feliz de estar aqui para conversar com vocês especificamente sobre o guia. Bom dia, pessoal, vou fazer minha autodescrição, eu sou o Alexandre, eu sou um homem trans, eu sou branco, tenho 27 anos, uma estatura de 1,63, não tenho nenhuma deficiência. Bom, prazer, hoje eu estou como Red de Diversidade e Inclusão da B3, já tenho 5 anos de caminhada nessa área, mais ou menos, passando por outras empresas e, enfim, comecei isso tudo como propósito de vida, como eu falei, eu sou homem trans, então comecei a calcar toda essa jornada lá atrás, quando eu entendi que, de fato, as empresas não falavam muito sobre diversidade, eu tive essa experiência e comecei a estudar, me aprofundar muito e hoje trabalho também como professor em alguns lugares e aqui na B3 escuto da parte estratégica tanto para dentro quanto para fora do mercado, então quando a gente fala desse papel de indutor, eu faço essa parte de desenhar tudo, então é um prazer estar com vocês, muito bom estar com Margarete, com o Billy, Nathalie, Felipe de novo e é isso, vamos para esse papo gostoso que vai ser super interessante para a gente. Obrigada, pessoal, pelas apresentações. Bom, eu sempre gosto de pontuar que os ODSs não devem ser vistos só com uma simples lista de objetivos que a gente pretende alcançar, mas eu prefiro olhar para eles com uma abordagem mais ampla que deve levar as instituições e as pessoas, deve provocar uma reflexão, né? E aí quando a gente fala em ampliar a transparência, em levantar dados, em mapear, eu acho que a gente está trabalhando justamente nisso, né? Em ampliar as reflexões, para que a gente saiba quais são as lacunas, para que a gente consiga fazer as perguntas certas para endereçar os problemas e eu acho que a gente deve fazer isso de forma colaborativa, porque não é, porque de fato é um processo, não é uma coisa que a gente vai sair do T0 e ir para o T1, T10 de forma rápida ou de forma imediata, né? Então é com base nesse contexto que eu gostaria de fazer aqui as minhas perguntas e começando pelo Marcelo Bili, eu queria entender a opinião dele de por que na sua visão a diversidade, equidade e inclusão são temas tão importantes para o mercado de capitais. Obrigado, Nathalie, deixa eu só aproveitando que o Alexandre fez direitinho e fez a audiodescrição dele, vou fazer a minha também, convidar depois gastar um tempinho com isso, né? Bom, eu sou um Bili, um homem branco, de cabelo castanho, barba já meio grisalha e estou com uma camisa azul num fundo com um quadro branco aqui no escritório da BIM em São Paulo. Então, Nathalie, a gente... É bem interessante, quando o Felipe estava falando um pouco de quando a gente olha essa jornada das empresas, né? E como a gente vai evoluindo, de começar a tentar algumas coisas, isso vai caminhando no processo educativo e, eventualmente, a gente chega na legislação, né? E as coisas se tornam obrigatórias por que já estão sendo praticadas e a gente vê-la como uma necessidade, né? No mercado de capitais, eu acho que essa agenda está passando por isso, né? A gente começou, naturalmente, a discutir muito, mas seriamente, clima, né? Por motivos óbvios, né? A primeira preocupação de todo mundo era clima, então essa agenda andou bastante no mercado de capitais e o mercado de capitais olhando para clima, não como nós, como empresas, né? Que impactam no clima diretamente, mas com esse aspecto que o Alexandre falou que era, bom, nós somos esses grandes alocadores de poupança, né? Então temos uma influência grande de para onde os recursos vão, então como é que a gente mensura, né? Impacto no clima e como é que a gente mensura essas externalidades todas que as empresas causam, como é que a gente traz isso para dentro da conta, né? Para dentro da avaliação das empresas e como é que a gente começa a alocar recursos com esse olhar para o clima, né? E nos últimos anos, a gente começou até essa, por vários motivos, né? Os impactos da pandemia, né? A discussão sobre discriminação racial no mundo todo que ficou muito, muito que não é nova, mas que, né? De repente, ficou nos holofotes e a gente começou a se tocar que ela existia com uma força muito maior. A gente viu essa cobrança generalizada de, olha, essa é uma externalidade que as empresas precisam começar a considerar, né? Não dá, por exemplo, no Brasil, para a gente viver num país que metade da população é negra e a gente não enxerga essas pessoas, né? No mundo corporativo onde a gente vive. Então, se tornou tão relevante quanto e a gente acordou para uma externalidade que não dá mais para a gente ignorar em relação à desigualdade, ao racismo, às disparidades de gênero, né? E aí, o mercado de capitais tem essa complexidade, essa riqueza, que é, por um lado, a Anbima, por exemplo, tem 300 associados e mais de mil instituições que seguem os nossos códigos. Então, a gente está falando de 1.300 empresas que empregam pessoas que precisam se preocupar com diversidade como instituições e a gente viu essa agenda, os nossos associados cobrarem o guião dos resultados, né? Porque, sabe, gente, Anbima, ajuda aí, né? A gente precisa medir diversidade nas empresas. A gente tem, a maioria desses associados não são grandes conglomerados, são assets, né? De pequenas a médias que querem tratar do tema. Então, a gente é um setor econômico que precisa olhar para dentro e pensar em diversidade e a gente viu essa cobrança. E, por outro lado, a gente é esse alocador de recursos que quer alocar recursos, que está considerando aspectos, né? Já tinha aprendido, estamos aprendendo a considerar os aspectos climáticos e de biodiversidade nas alocações de investimento. Não estávamos tão avançados em como a gente trata o S, né? A gente tem ferramentas, mas a gente está longe de avançar, como a gente já avançou na mensuração de clima. E, para isso, transparência era muito relevante e a gente não, a gente precisa ajudar as empresas. Olha, para que eu consiga avaliar a minha empresa com aspecto, né? Olhando aspectos sociais, as empresas também precisam aprender a lidar com isso, né? Então, acho, de novo, se tornou muito relevante para o mercado, como é para a sociedade, a gente tem essa complexidade, esse adicional, né? A gente é alocador de recursos e as empresas não, então, acho que é um aspecto importante a gente dar mais esse passinho em transparência, né? Como é que eu crio instrumentos de gestão? Lembra, né? Uma coisa que eu aprendi com a Margarete, com o professor Hilton, Hilton, lá do Pacto, Hilton Santos, desculpa, lá do Pacto de Dictade, é a gente tem que tratar esse tema como um problema de negócio para tratar precisa de dados, gestão, ferramenta, meta e tudo isso, né? Então, o Guia, eu acho que vai nos ajudar muito nisso, né? E a gente precisa das empresas, né? Imbuídas disso para nós, como mercado de capitais, termos ferramentas, indicadores e capacidade de avaliar as estratégias das empresas e entender esse diagnóstico para a gente conseguir atuar. Obrigada, Billy, excelente abordagem, assim, da parte da CVM, a gente também percebeu que havia uma insuficiência informacional que, na verdade, acabava sendo um risco que precisava ser endereçado porque os investidores cada vez mais demandam instrumentos financeiros sustentáveis, não só com viés climático-ambiental, mas também com viés social, e a gente percebia uma baixa qualidade da informação prestada ou mesmo insuficiência das informações, então, acho que o nosso primeiro passo foi ampliar a transparência, a gente está ainda no formato pratique ou explique, mas é uma evolução natural, a própria União Europeia começou dessa forma e eu acho que nesse momento a gente também não tem ainda uma taxonomia interna oficial, né? deixar as empresas à vontade de forma em geral para desenvolverem suas metodologias para que possam então reportar da forma que se sentem mais confortáveis, mas o importante é a gente dar esse primeiro passo na construção de dados, né? E eu acho que isso vai ser feito e como você falou, gostaria de reforçar aqui o guia, eu acho que ele dá uma orientação prática muito relevante, ele vai ajudar as companhias de capital aberto mas também uma vez que as companhias de capital aberto comecem a levantar seus indicadores de diversidade, elas também induzem outras instituições da sua cadeia de valor, como por exemplo seus fornecedores a fazerem a mesma coisa, né? Então não necessariamente o guia vai se limitar às companhias de capital aberto como o próprio Felipe mencionou. E aí eu comentei na abertura aqui do nosso webinar que a percepção do regulador, de fato algumas empresas ainda podem sentir um pouco desconfortáveis por desconhecerem, não saberem como lidar com dados pessoais sensíveis, tratamentos, formação sigilosa e isso pode criar uma certa resistência para que de fato implementem o levantamento desses indicadores de diversidade. E eu queria ouvir da Margareth se de fato existe essa lacuna e como que o guia, como que isso foi trabalhado dentro do guia e como que o guia procurou endereçar essa dificuldade. Passo a palavra para você, Margareth. Obrigado, Nathalie. Sim, essa era uma lacuna importante que muitas vezes impedia o início até do trabalho, como diz, como o Billy repetiu aqui, diversidade, equidade, inclusão não é uma pauta só de gestão de pessoas, é uma pauta de negócio e como todo negócio nós precisamos saber onde estamos para poder ter um posicionamento para onde vamos e assim construir um mapa prático do como nós vamos chegar lá. Se eu não tenho esse retrato de onde estamos, independente de ser uma exigência para empresas em relação à resolução 59 ou empresas menores ou startups, não importa, muitas vezes o processo não avançava em função de não ter os dados e não terem os dados e não saberem, na verdade, há vários motivos que eu ainda percebo com muita frequência no mundo corporativo, receio de erros, o tema diversidade, equidade e inclusão tem sido tratado principalmente nas redes sociais de uma forma, isso é uma abordagem minha, tem gente que concorda, outras não, mas de uma forma que eu tenho visto muito combativa, do certo e errado, da vítima e do culpado, e isso acaba, do cancelamento, a questão reputacional, o que eu vejo é que muitas empresas preferem não iniciar para não errar, com medo, ficam tão assustadas com tudo isso, com medo de errar não começam, então como que eu vou perguntar a questão de LGBTQIA+, como que eu faço para as pessoas se autodeclararem, ai gente, é muito risco, é melhor não fazer nada, a lei geral de proteção de dados também leva as áreas, principalmente de compliance, jurídico, que são frequentemente meus interlocutores, quando a gente começa a falar de diagnóstico nas empresas, a interpretarem a possibilidade de fazer um diagnóstico como completamente avessa e que a lei geral não permitiria coletar dados sensíveis, que é uma análise, vamos dizer, superficial, porque realmente diz isso a lei, dados sensíveis ou anônimos e todos os cuidados que se deve ter, então, ou por um motivo ou por outro, ou mesmo por não ter recursos, muitas vezes, empresas menores para contratar uma consultoria externa, acabavam não fazendo, então, o guia, ele vem exatamente atender essa lacuna, mostrando que é possível, sim, fazer um diagnóstico alinhado à lei geral de proteção de dados, então, isso é legal, as empresas pegarem o guia e lá com esse capítulo, que a gente tem um capítulo específico das orientações em relação à lei geral, mostrando que é possível, ninguém está sugerindo não cumprir, muito pelo contrário, e trazendo clareza e de forma muito prática como que pode ser feito essas perguntas, as dimensões e tudo mais. como já foi falado aqui, ela não é, o guia, ele não dá conta, esse conteúdo, ele não dá conta de abranger todas as questões relativas às dimensões da diversidade, ele é como se fosse inicial para a empresa ficar segura e ir incluindo outras dimensões. O que é importante dizer? Essas perguntas, elas não foram criadas para esse guia, elas vieram sendo construídas ao longo desses, que apesar da Goldenberg ter 25 anos de atuação, a atuação em diversidade, equidade e inclusão tem 13 anos, então nós viemos construindo ao longo de 13 anos um instrumento e testando e retestando com inúmeras organizações de grande porte, eu estou falando de algo em torno de 30 a 40 diagnósticos de diversidade e inclusão por ano, a Goldenberg faz, então é como se a gente tivesse pré-testado e validado e ajustado e vendo os resultados e os desafios e a efetividade, então nós pegamos a nossa inteligência construída ao longo desses anos com o mercado e trouxemos para o grupo, junto com a Bima e Lab, e ainda incorporamos todo o conhecimento e a inteligência, as competências e expertise de outros profissionais aí do Lab, que ajudou muito a trazer essa riqueza que a gente desdobra aí no guia. Um ponto importante e, assim, muito relevante, a gente discutiu muito isso, o Felipe trouxe, eu vou trazer novamente. Nós, em alguns momentos, nós paramos para falar sobre a questão da inclusão e da equidade e da inclusão. As pesquisas da Goldenberg, que a gente realiza essas 30, 40 por ano, invariavelmente, eu me lembro de a gente ter feito uma só de representatividade ou de pluralidade dos perfis. Nós fazemos a pesquisa com as duas dimensões, porque é fundamental, você ter a inclusão é que viabiliza você ter a representatividade. Na verdade, elas se retroalimentam e, portanto, fica estranho quando a gente foca só num pilar. Tinha um pouco de angústia da nossa parte e de alguns participantes aqui, da gente não incluir a questão de equidade e inclusão no instrumento. Mas, como eu disse, esse é o primeiro passo, eu ainda sugiro que se as empresas vão se dedicar a fazer uma mensuração da representatividade dos grupos, eu sempre falo, gente, vocês vão falar com todos os colaboradores e colaboradoras da organização, aproveitem e façam perguntas sobre inclusão. Então, me coloco aqui à disposição também para orientar em relação a isso, é fundamental e a riqueza é muito maior dos dados e a gente consegue trazer um retrato mais fiel tanto da pluralidade dos grupos sociais nas diversas áreas, diversos cargos, a velocidade da jornada, que a gente também indica como mensurar isso, mas também como que esses colaboradores e colaboradoras têm se sentido na organização, a ambiência se ajusta, inclusiva, sem discriminação, com oportunidades equitativas para todos e todas e só aí a gente vai poder construir um plano estruturado para romper as barreiras e apoiar no avanço para que verdadeiramente as empresas sejam inclusivas e diversas. Esse é o nosso objetivo final, Nathalie, não coletar dados, o nosso objetivo com guia e com todas as iniciativas que a gente comentou é verdadeiramente estimular e apoiar as empresas avançarem como protagonistas de uma sociedade mais justa, inclusiva, isso é bom para as pessoas, é bom para a sociedade e é o correto para o negócio, então esse é o caminho a seguir. Verdade, Margarete, vamos continuar evoluindo nesse processo, rumo ao protagonismo. Bom, eu acho que não dá para deixar de comentar que o levantamento e o repórter de informações de diversidade deve levar em conta melhores práticas de governança corporativa também. E aí gostaria de ouvir do Alexandre de que forma esse tema, diversidade e inclusão, acaba se coordenando justamente com essas práticas, melhores práticas de governança corporativa. Obrigado, Nathalie. Daqui desse lado, com certeza, a diversidade está super atrelada à governança porque a gente precisa fazer isso da melhor forma possível. Eu acho que como citado tanto pelo Billy e pela Margarete, esses dados aqui a gente só quer que eles sejam coletados para que a gente possa avançar na pauta. E quando a gente começa a ver que há um movimento muito forte de diversidade, principalmente ali como o Billy citou na pandemia para frente, mas principalmente no racial depois do I can't breathe do George Floyd, a gente vê que a gente sente uma carência de dados. Então, no Brasil, há essa carência de dados e a gente começa a ver que as empresas começam a trabalhar para isso, porque antes a gente consumia muito dado de fora. Então, até quando a gente foi construir o anexo ASG, a gente olhou muito para as bolsas de fora e para ver quais eram essas boas práticas das bolsas de fora. E é muito engraçado porque a gente foi muito vangloriado por ter criado esse anexo onde a gente exige que mulheres sentem em cargos de liderança até 2025, que tenha pelo menos uma mulher em conselho e um outro grupo subrepresentado até 2026, sendo LGBT, PCD ou pessoa negra, quando lá fora existem bolsas que já fazem isso há 30 anos. Então, a gente não está inventando a roda. A gente está, na verdade, trazendo boas práticas de governança para dentro. Então, olhando para o cenário brasileiro, o que se aplica, qual que é a prioridade? O Felipe trouxe na introdução dele exatamente isso. A prioridade no Brasil é raça, tanto que isso é uma das metas da ONU, 20-30, prioridade é raça. Então, quando a gente, raça é prioridade, então quando a gente olha para isso, a gente vê que de fato isso está atreladíssimo à governança. Quando a gente começa a fazer pesquisas e ver que 70% das pessoas elas entendem que as empresas precisam falar de diversidade, que elas precisam se posicionar sobre diversidade, isso é muito relevante não só para a marca empregadora, como para a competitividade, quando a gente fala que 81% das pessoas elas deixam de consumir marcas que não se posicionam, porque não se posicionar é se posicionar também, a gente entende isso. Então, quando a gente começa a evoluir cada vez mais e a Anbima, B3, o Lab, é que a gente começa a se movimentar, a se articular junto com a CVM também, para agregar cada vez mais, conseguir trazer mais tração para que a gente traga mais conteúdo para o próprio formulário de referência que a gente teve essa atualização, CVM 59, que a gente ama de poder colocar raça, gênero, e a gente olhar para isso em cargo de liderança, a gente vê que precisa de uma governança estruturada, a gente precisa exigir isso do mercado, seja em empresas listadas ou não, então a gente acaba ali fazendo um papel em conjunto, Anbima, B3, a CVM, e como que a gente consegue avançar cada vez mais isso, porque gente, a gente fez um estudo agora recentemente que se chama Mulheres em Ação, esse estudo a gente capta todas essas informações do formulário de referência que as empresas preenchem, então são dados públicos, e a gente viu que 55% das empresas não tem mulheres em conselho administrativo, aqui a gente está falando de gênero, quando a gente olha para pessoas pretas, a gente separa pardas e pretas ali no formulário, a gente vê que a gente não tem, nas 343 empresas, 327 não tem pessoas pretas em cargo de conselho administrativo, então a gente está ainda muito pedalando e entendendo como a gente vai fazer isso, e esse guia é justamente para isso, para a gente poder dar esses insumos, e o insumo ele vem através de referências, então a gente traz referência de fora do Brasil para mostrar como funciona, a gente traz dados, seja duetos, enfim, da onde a gente conseguir trazer esses dados para poder consolidar e mostrar a relevância, porque como bem colocado pela Margarete, é negócio, a gente precisa tratar como negócio, e para tratar negócio, o Billy falou isso, a gente precisa de métricas, a gente precisa de ferramentas, então a gente precisa cada vez mais deixar robusto, porque a diversidade hoje em muitas empresas é uma área institucional, mas tem muitas empresas que não é uma área institucional, porque de fato eles não souberam como tratar a diversidade, e a partir do momento que a gente traz esse guia, tanto o guia do Lab, quanto o guia que a B3 lançou também no Web Summit, no primeiro semestre, esses guias eles se complementam para mostrar essas boas práticas, aqui ninguém está querendo que faça igual ao Lab, ou faça igual a CVM, ou faça igual a BIM, ou faça igual a B3, a gente quer dar as melhores práticas do que se encaixou para a gente, para que de fato todo mundo possa alavancar, porque é exatamente aqui, cito novamente o Billy, estamos indo por uma causa, a gente não está numa competitividade aqui, a gente quer avançar com o mercado, então a governança, esses materiais, os dados, eles são o futuro da diversidade, a diversidade ela não se sustenta sem dados, e a gente precisa dessa evolução, eu vi recentemente uma pesquisa da GPTW da relevância de diversidade em 2018 e 2019, alavancou muito, 2020, 2021 estabilizou e 2022 caiu drasticamente, por quê? Porque quando a gente não tem dados, a gente não trabalha nesses dados em cima deles, a gente não sustenta a pauta, diversidade vira diversidade por diversidade, e aí acontece o que a Margarete falou, que as pessoas ficam falando de forma muito truculenta sobre diversidade e não se embasam de fato em dados, é sempre o local da vítima e do agressor, então a gente precisa de fato trazer essa consistência, eu acredito que esse guia vai ser algo que vai ajudar muito as empresas para que a gente possa alavancar junto. Verdade, Alexandre, acho que a Lucy comentou aqui no chat excelente ponto e realmente é um excelente ponto, eu acho que quando a gente pensa aqui em mobilização de capital privado para financiar a transição para uma economia mais justa, mais inclusiva, os dados são sim muito importantes, porque no final do dia o investidor quer olhar para dados que sejam, para informações que sejam mais objetivas, mais confiáveis e mais comparáveis, para que ele sinta a segurança informacional necessária para tomar uma decisão refletida. Então, para fazer essa roda girar e a gente sair lá na frente, avançar nessa pauta, dado tem sim uma relevância muito significativa. Enfim, gostaria de agradecer a participação de todos vocês, acho que foi um debate riquíssimo, aprendi muito aqui com Billy, Margareth e Alexandre, passo a palavra para o Felipe para fazer o encerramento. Obrigada, pessoal. Obrigado, Nathalie, obrigado aos palestrantes, às pessoas que compuseram aqui a nossa mesa de debate. Também aprendi bastante, inclusive aqui com a abertura do Alexandre, a gente esqueceu de fazer a nossa abertura de forma exemplar como o Alexandre fez, então, muito obrigado. Eu queria só colocar como últimas palavras nesses últimos minutos a relevância de tudo que a gente está fazendo aqui e uma consolidação do debate. Diante de tudo que nós falamos, a gente entende que a diversidade, equidade e a inclusão é uma trajetória, ela não é uma corrida, ela é uma trilha de longo prazo. a gente vê as jurisdições que amadureceram, elas demoraram pelo menos, diria assim, que foram, se saíram melhor 10 anos, 12 anos, a partir do momento em que colocaram isso como regulação. A gente ainda está no Relato e Explique, então, a gente precisa acelerar esses passos. A gente vê que tem uma escala de maturidade, a gente vê que as nossas lacunas sociais são igualmente gigantescas, então, a gente precisa de fóruns como esse do LAB para que a gente consiga contribuir cada vez mais com a aceleração dessa escala de maturidade. O LAB está comprometido no que ele pode contribuir com esses aspectos da diversidade, equidade e inclusão. Como disse aqui para todos e todas vocês, a gente vem trabalhando muito a questão da diversidade, isso não vai parar, a gente vai, por meio desse guia, fazer interação com diversas outras instituições, não só para disseminar a questão da relevância da captura das informações e como é que a gente pode ajudar na captura das informações, como também para entender as dores das instituições e como é que a gente pode propor algo que seja de interesse de todo o sistema para que a gente possa sempre alavancar as entregas do LAB. O LAB se interessa com temas em que a gente consiga replicar, escalar e que seja útil para diversos stakeholders. Nesse âmbito e aí partindo para o eixo da inclusão, o LAB agora está muito preocupado com a maturidade, preocupado não é melhor palavra, mas inclinado e comprometido com a maturidade das instituições financeiras. A gente tem reparado que o mercado de capitais no mundo inteiro tem evoluído, tem acelerado. Ao olhar para bancos centrais, para instituições bancárias, a gente tem visto que ainda tem um espaço de contribuição enorme do ecossistema como um todo e a gente está procurando fazer articulação com diversas instituições no Aptu do LAB para que a gente consiga dar nossa contribuição. Colocando um passo a passo, a gente entende que o primeiro passo que tem que ser dado é a integração das instituições para entender quais são as dores, como é que fazer isso de forma não só de dentro de casa, mas também com a análise do seu portfólio. Então, nesse momento, essa é a nossa preocupação, como entender as dores do ecossistema. Então, estão todos e todas bem-vindas a nos unir nesse esforço. O segundo passo que a gente entende é que visa-visa essas lacunas, essas dores, é como é que a gente traduz isso num framework comum, o que tem que ser monitorado, o que tem que ser levantado, seja do ponto de vista interno como a gente está tratando aqui ou de portfólio das empresas como são os movimentos necessários de indução. Por fim, monitorar esses dados, fazer avaliações por aí periódicas e com isso conseguir dar orientações para o mercado que por fim consigam ser traduzidas em proposições regulatórias. Então, esses seriam os cinco passos que a gente imagina que a gente tem que dar também no sentido da maturidade para as instituições financeiras e convidamos a todas e todas para se unirem com as suas instituições e com os seus conhecimentos técnicos porque, volto a repetir, tudo o que fazemos aqui é com a contribuição dos nossos membros. Então, quero agradecer mais uma vez novamente e quero agradecer a Inilce que está aqui, que está com a câmera fechada, mas é coordenadora de todos os IGTs do Lab, que eu não sei como consegue estar em todos os entes participar de todas as reuniões e ver tudo o que acontece, porque é muita coisa que acontece realmente hoje em dia no Lab. A Larissa, que também está aqui, que fez a coordenação dessa mesa e também agradecer a todas as pessoas que participaram aqui do nosso debate. Colocamos aqui no Lab o link sobre o Laboratório de Inovação Financeira para que vocês tenham mais informações. Inicialmente, a gente também colocou aqui o link para o guia e a gente fica à disposição para qualquer pergunta, contribuição adicional que possa ter surgido ao vocês refletirem junto conosco aqui no nosso debate. Muito obrigado, eu queria dar, agradecer e desejar que a gente tenha um próximo encontro em breve. Muito obrigado a todos e todas. Tchau, tchau, Obrigado pessoal, prazer.